Olha a TVR aí, gente! Estamos começando o Giro Social Especial de Carnaval, o TVR Folia, com os melhores momentos do Carnaval de Sorocaba. Tradicionalmente, quem abre o Carnaval há 30 anos é o bloco de Pois a Gente Se Vira. O Giro Social Especial de Carnaval, o Giro Social Especial de Carnaval de Sorocaba. Sábado de Carnaval no Clube União Recreativo, com Tereza Batim. Jornal no Clube União Recreativo, com Tereza Batim. Jornal no Clube União Recreativo, com Tereza Batim. Amém. Amém. Domingo de carnaval, matinê para as crianças se divertirem no recreativo. Amém. Amém. O Clube Estrada também teve carnaval animado com a banda Medida Certa. Amém. E não é que o carnaval nos clubes está voltando com fogo? Força, fecha animação no Ipanema Clube. Força, fecha animação no Ipanema Clube. E você, confere agora os melhores momentos do desfile das escolas de samba de Sorocaba. Segunda-feira de carnaval na Avenida do Samba, com entrega da Chave da Cidade ao Rei Mono. Quem abriu o desfile das escolas de samba na Avenida foi a Unidos do Cativeiro. A minha paixão é encantado, o coração do Brasil, o sonho a reiançar, quando a vermelha e branca passa. O cara te deu a minha paixão é encantado. A escola de samba Estrela da Vila desfilou debaixo de uma forte chuva, mas a animação dos componentes da escola continuou a mesma. Encerrando a noite de segunda-feira de carnaval, a Gaviões da Fiel. A música é encantada. A música é encantada. Com seus sabores, café e rapé em Paris A pobreza aspirava, me ligava mais feliz Olha que eu vou, vou, vou pra Bahia Acerca a chama, o D.A. é a força da magia E a refira e se espalha pelo ar É bom, é bom, vou, vou pra Bahia Acerca a chama, o D.A. é a força da magia Terça-feira de carnaval na Avenida do Samba A primeira escola a entrar na Avenida Foi a Império do Parque das Águas A escola de samba 28 de setembro Levantou a galera com sua comissão de frente Bateria nota 10 e as passistas Ele aguarda levantar bem alto Um padrinho é o sol Mas se são tão velhos para mim Não falta ninguém Eu faço bem ao samba, ele me faz bem Herança de dor e sorvimento A saudade pessoal brilhar Outra! Outra! Curiosa real foi a terceira escola a desfilar O público continuou presente Música 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 A mocidade independente de Sorocaba trouxe para a avenida os quatro elementos da natureza, empolgando os foliões e terminando assim o carnaval na avenida do samba. O risco vem aqui e o bicho vai me quebrar, se arrepia, se acelera o coração, é o poder impossível dar maixão, com a cadeia da fogueira o calor vai aumentar, o risco vem aqui e rastação e oração, o flor que me sobe é o mesmo fogo da renovação, vai voar, vai voar, voar o balanço do Deus. Ufa! O carnaval acabou! A semana que vem trago imagens da escola campeã deste ano. Gostaram? Acompanhe agora a nossa agenda. No Clube Estrada os bailes não param. No dia 15 de março quem é brilhante à noite é a banda Tropicaliente. Dia 16 tem jantar e baile gaúcho no CTG Fronteira Aberta com o grupo Tá Na Moda. Dia 16 é dia de teatro com o ator Marcelo Serrado com a peça Atormentado às 21h no Ipanema Clube. Ingressos pelo telefone 15-4101-1920 ou no site www.zeventos.com. Dia 24 a Sexta Parmegiana do Rotary Clube de Sorocaba Sul. Dia 30 tem o tradicional baile do Havaí no recreativo. E dia 31 tem tango milonguita. Em breve, mais informações desses dois eventos. Vamos nos encontrar num desses eventos? Quer ver mais fotos? Acesse programaintegraçãodigital.blogspot.com.br Você gostaria de ver seu evento na nossa agenda? Ligue para 991-78-7929 ou mande um e-mail para Programa girosocial.tvr.com.br Que teremos imenso prazer em registrar esse momento com você. Meus agradecimentos a Gabi e Júnior Ferrari do Espaço Peli Peli pela maquiagem e cabelo. Humberto Silveira da Plata nos Presentes que me veste. A Silvia Costa Estética que faz um trabalho incrível com a criolipólise de contraste. E a Carol no Espaço Bela no Piazza de Roma pela maquiagem e cabelo na terça-feira de carnaval. O programa girosocial chegou ao fim. E você já sabe que nós da TV Regional fazemos com muito carinho. Um beijo. Tchau, tchau. Olha a TV aqui aí, gente!